Oi pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, eu vou sair agora e eu resolvi gravar a maquiagem que eu vou fazer pra usar agora, então se vocês ouvirem barulhos, minha cidade tá em festa, tem show daqui a pouco do Daniel e eu tô indo pra lá, eu acho que o show é às 6h30, são 5h54 agora, eu nunca gravei esse tipo de vídeo, eu ainda não sei o que que eu vou fazer, mas deixa eu só aprender aqui que eu tenho agonia de fazer maquiagem com o cabelo solto, bom, meu rosto tá um pouco vermelho assim, porque eu acabei de secar meu cabelo, tô até com calor, deixa eu prender aqui também, eu vou ficar igual uma maluca, vai só pro cabelo não ficar caindo no rosto, então vamos lá, eu não sei muito bem o que que eu vou fazer, eu sei que eu quero usar alguma coisa roxinha no olho, mas depois a gente vê, vamos começar pela pele, então vou começar com o primer, eu vou usar esse aqui da Contain, que eu gosto de usar quando tá frio, porque ele é mais cremosinho, hidrata parece mais a pele, então vai ser mais ou menos um vídeo de se arrume comigo, mas eu vou mostrar só a maquiagem, bom, agora a base, eu vou usar a da Mary Kay, a Time Wise e a minha cor é a Beige 4, vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão, e com o pincel de base, tô olhando pra cá, porque meu espelho tá aqui, tá? Eu não vou fazer uma camada muito pesada, tô pensando em fazer uma resenha em vídeo dessa base, o que que cês acham? Gente, me perdoem pelo, cês vão ouvir barulhos, como eu já falei, minha cidade tá tendo festa, então os vizinhos estão meio eufóricos. Vamos lá. Esse pincel que eu tô usando aqui, ele não tem marca nenhuma, tá? Ó, xing-ling. Mas eu gostei dele, é bom. Vou deixar no blog a lista dos produtos que eu tô usando, tá? Agora eu vou aplicar um corretivo, esse aqui é o Prolongo, da MAC, minha cor é a NC20. E eu vou aplicar ele com a Beauty Blender. Só aqui na região das olhinhas. Agora eu vou aplicar uma base em pó, que eu não tenho pó. Essa aqui é a Studio Fix, da MAC, a minha cor é a NC20. E eu passo bem pouquinho, só pra, sei lá, essa base e esse corretivo. Pronto, a pele tá pronta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um Paint Pot. Na cor Paint, ele pra servir como o meu primer. Gente, também, eu falo meio correndo, fazendo tudo correndo, porque eu acho que eu tô atrasada. Vou aplicar em toda a palma, vibrando. E agora? Agora que eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Eu vou usar... Ai, gente, eu vou usar essa paleta aqui, ó. Vocês acreditam que eu comprei ela há um tempão? Acho que eu nunca usei. Ah, vai se... Pera, é linda. Eu não tive a oportunidade de usar, vocês acreditam? Um pincelzinho fofo, eu vou aplicar uma sombra, um marrom bem clarinho, um nudezinho, só pra fazer uma base aqui, fazer o esfumado ficar mais fácil. Eu acho que eu tô falando baixo, né? Vou falar mais alto. Eu vou aproveitar e já vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha com o High Brow da Benefit, porque eu não fiz a sobrancelha e esse passo aqui vai esconder um pouco os meus pelinhos. Vamos lá com o dedo mesmo. Sombrinha iluminadora aqui abaixo. Gente, na hora do vamos ver, é assim mesmo que acontece, né? Vai no dedo, vai de qualquer jeito. Sem frescura. Tá bom. Gente, o que vai sair nessa maquiagem? Não sei o que eu vou fazer. Vou passar mais um pouco desse marronzinho. Agora, vou passar um marrom um pouco mais escuro. Com o mesmo pincel, só aqui no cantinho. Só pra dar uma profundidade aqui, ó. Vou puxar um pouquinho pra dentro. Acho que tá bom. Chegou a hora de dar um pouco de cor pra essa maquiagem. Eu vou usar um roxinho. Vou usar esse aqui, ó. Ui. Esse roxo. E aí... Só na pálpebra móvel. Agora eu vou usar algum pigmento que estou morrendo de vontade de usar, porque esse aqui da Yes, a cor é púrpura. Ó, porque ele tem bastante brilho, eu vou usar um pouquinho. Só para dar um pouquinho mais de vida à maquiagem. Eu não vou usar, acho que blush, já tem muita cor no olho. Eu vou usar só um bronzer, esse aqui da Vult. O iluminador eu vou usar esse da Smashbox. Vamos lá. Ok. 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 Vou usar esse Studio Finish E batom Blankering da MAC Então é isso meninas, estou pronta Essa é a maquiagem final Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo meio maluco Meio se arrumando e falando com vocês ao mesmo tempo Meio que improvisado Mas é realmente uma maquiagem que eu vou usar agora Eu vou colocar mais fotos E os produtos que eu usei lá no blog Beijos e até a semana que vem